Juju, 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 Juju Oh Juju, 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 Juju E mais uma vez eu vou ter que mandar pra tu Eu não poderia esquecer da Juju E mais uma vez eu fiz essa letra pra tu Não poderia me esquecer de você Juju Oh Juju, 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 Juju Chupa meu peru, chupa meu peru Oh Juju, Juju, Juju Chupa meu peru, chupa meu peru Oh Juju, Juju, Juju Chupa meu peru, chupa meu peru Oh Juju, Juju, Juju Vou fazer uma troca Que tá da hora Nós dois trancados no quarto Brisa, tô de mara Você é mó gostosa Eu sou o cara da hora Então cê é uma mulher E com essa bunda tu rebora A bunda tu rebora A bunda tu rebora Esse é o DJ Caio Mix Tão mais procurado Cinco estrelas na cidade de São Paulo E mais uma vez eu vou ter que mandar pra tu Eu não poderia esquecer da Juju E mais uma vez eu fiz essa letra Pra tu não poderia me esquecer De você Juju Juju, Juju Juju, Juju Chupa meu peru Juju, Juju Chupa meu peru Chupa meu peru Juju, Juju Chupa meu peru Chupa meu peru Juju, Juju Chupa meu peru Chupa meu peru Chupa meu peru Vamos fazer uma troca, que tá da hora Nós dois trancados no quarto, pisado de mara Você é mó gostosa, eu sou o cara da hora Então cê anda uma mulher e com essa bunda tu rebola A bunda tu rebola A bunda tu rebola Esse é o DJ Caio Mix, o mais procurado Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo